Neste momento, Padre Dirceu Alves do Nascimento, Vice-Chanceler do Arcebispado, fará a leitura da ata de posse de Dom Severino Clasem como Arcebispo Metropolitano de Maringá. Ata de posse canônica do Excelentíssimo e Reverendíssimo Senhor Dom Frei Severino Clasem, 5º Arcebispo Metropolitano de Maringá. Aos 15 dias do mês de agosto do ano de 2020, Solemnidade de Nossa Senhora da Glória, padroeira desta arquidiocese, nesta cidade de Maringá, Estado do Paraná, na Catedral Metropolitana Basílica Menor Nossa Senhora da Glória, às 9h30min, com a presença do administrador apostólico Dom Frei João Mamé de Filho, de Dom Jeremias Steinmetz, Arcebispo de Londrina, e Presidente do Regional Sudois da CNBD, de Dom José Antônio Peruso, Arcebispo de Curitiba, e Vice-Presidente do Regional Sudois, de Dom Mauro Aparecido dos Santos, Arcebispo de Cascavel, de Dom Anuar Batiste, Arcebispo Emérito de Maringá, dos Bispos da Província Eclesiástica de Maringá, de Bispos do Regional Sudois, do Regional Sud 4, e de outros regionais da CNBB, do Colégio Arquídeo Cezano de Consultores, de Sacerdotes, de Áconos, Religiosos, Seminaristas, de Leigos, de Autoridades e Representantes dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e Militar. Tomou posse, conforme o Câmara 382, parágrafo 3º, do Pódio de Direito Canônico, o Excelentíssimo e Reverendíssimo Senhor, Dom Frei Severino Clasin, como 5º Arcebispo Metropolitano de Maringá, Estado do Paraná. A cerimônia assim ocorreu. Revestido das vestes litúrgicas, o Arcebispo Eleito foi precedido no Presbitério pelos Senhores Arcebispos, Bispos e Padres do Colégio de Consultores. Dom Frei Severino Clasin, invocou a Santíssima Trindade e a todos acolheu. Não tendo chegado ainda às letras apostólicas, por meio das quais o Romano Pontífice, o Santo Padre Francisco, no meio do Arcebispo para a Fidiocese de Maringá, o Diácono apresentou ao Colégio de Consultores o decreto pelo qual o núncio apostólico Dom Giovanni Daniello autoriza Dom Frei Severino Clasin a tomar posse de forma válida ilicitamente. Em seguida, leu-se o referido decreto. De imediato, alguns representantes da Arquidiocese e dos Bispos do Regional Sudois fizeram uso da palavra. E, para constar, eu, Padre Gersel Alves do Nascimento, chanceler, lavrei a presente ata que, depois de lida, será assinada por alguns dos presentes. Maringá, 15 de agosto de 2020. M容era Música Música